Tá no preparo da merenda da tarde aqui das crianças e hoje eu vou fazer uma pizza de frigideira Pra começar já coloquei dois ovos aqui na minha vasilha, coloquei meia colherzinha de sal e vou colocar dois copos de farinha de trigo Coloquei um copo, depois coloquei o outro e vou colocar dois copos também de água No lugar da água aqui você pode colocar leite, né? Mas como eu não tenho leite, então vai com água mesmo e tá tudo certo, né? O importante é fazer, é ter o que comer, né? Porque quando eles chegam da escola eles parecem que estão com os três dias que não comem, né? Que já vem caçando, seja o que for pra comer, então tem que ter a merendinha, gente, tem que aparecer qualquer coisa Depois que a massa ficou pronta eu coloquei minha frigideira no fogo, passei um pouquinho de margarina aqui no fundo e já vim colocando um pouco da massa Depois eu já venho aqui relando um queijo com a mortadela, que esses vão ser os ingredientes da minha pizza Como eu não tenho muitos ingredientes, então faço com o que tem aqui em casa, né? O importante é ele chegar e encontrar uma coisinha pronta pra eles merendar Depois de relar aqui o queijo e a mortadela eu já vim virando aqui a minha massa Coloquei aqui o molho de tomate e já vou colocar o queijo misturado com a mortadela Depois aqui eu vou colocar somente um tomate e uma cebola, né? Eu vou fazer essa massa aqui, ela deu três pizzas dessa daqui Aí uma eu coloquei cebola porque o meu marido gosta Mas as outras que eu fiz, como as crianças não gostam de cebola, então não coloquei Gente, me conta aí se na sua casa você gosta de cebola em pizza Porque aqui em casa eu gosto, meu marido também, já as crianças detestam Depois de colocar a cebola e o tomate eu só joguei um orégano por cima e tampei pra deixar o queijo derreter Já vim preparando aqui um ancha pulmão pra gente comer aqui com a nossa pizza bem geladinha Porque não tem fruta pra fazer o suco natural, então faz com esse aqui mesmo Minhas pizzas já ficaram prontas, a gente deu três pizzas Agora aqui é só cortar aqui, dividir e colocar pras crianças O bom dessa pizza é porque rapidinho você faz ela, rápido você tem aí uma merendinha pra sua família, né? Não importa que seja simples, o importante é você ter o que comer, né? Você ter o que merendar Já terminei aqui de preparar todas as minhas pizzas e agora chegou a melhor hora que é a hora de comer, né? E essa foi minha merendinha hoje aqui da tarde Me conta aí o que você gosta de fazer aí pras suas crianças merendar quando chegam da escola E o que você achou aí das minhas pizzas E aí E aí E aí